Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez aqui trazendo pra vocês 10 Pop Flashes pra segurar o Bombsite A na Mireja. Então bora pro vídeo! A primeira Pop Flash serve para cegar quem está ruxando caverna de TR. A segunda Pop Flash serve para cegar os inimigos que estão ruxando o palácio. A terceira Pop Flash é pra você fazer aquele ruxo bolado pra segurar os TRs. A quarta Pop Flash serve para cegar quem está avançando caverna ou pegar quem estiver virando de costa para não ser cego. Essa jogada combina mais com o amigo para ser rápida. Essa Flash é muito boa pra quando você estiver sozinho e todos os TRs estiverem ruxando o ar. Essa Flash serve para cegar o Alpe que estiver mirando o palácio ou quem já estiver ruxando areia. Essa Flash cega quem está ruxando caverna. Essa Flash também cega quem está ruxando caverna. Essa Flash cega quem está no palácio e quem está na caverna também. E por último, a Flash pica das galáxias para vocês cegarem quem está ruxando caverna. E é isso pessoal. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para seus amigos fazer essas Flash picas. E amanhã tem Pop Flash para defender o meio. Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. É nóis, um abraço e... Fui! 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 Tchau.